Vem forte, fala na mão Serão até rimar e tudo que nelisa Te adorarão e confessarão Todo joelho se dobrará Toda língua, toda língua confessará Que só Tu és Senhor, o único digno de louvor O céu até rimar e tudo que nelisa Te adorarão e confessarão Todo joelho se dobrará Toda língua, toda língua confessará Que só Tu és Senhor, o único digno de louvor Glória pra sempre, ao poder e santo de Deus A morte me venceram e ao terceiro dia ressuscitou Ainda que os montes te sabem sobre mim Tu és meu Rei, ó Filho de Davi Meus lábios sempre te exaltarão O meu coração, ó Filho de Davi E confessarão, ó Filho de Davi Toda língua, toda língua confessará Que só Tu és Senhor, o único digno de louvor Joga as suas mãos, ó Filho de Davi O meu coração transborda de alegria, Senhor Da Tua graça e do Teu amor Agora te é o meu maior prazer Glorificarei Teu nome Enquanto eu te ver O céu até rimar e tudo que nelisa Te adorarão Te adorarão E confessarão Todos os joelhos se dobrarão Toda língua Toda língua confessará Que só Tu és Senhor, o único digno de louvor Quero ouvir a sua voz, tem palma na mão O céu até rimar Toda língua confessará Te adorarão Te adorarão E confessarão Todos os joelhos se dobrarão Toda língua Toda língua confessará Só Tu és Senhor, o único digno de louvor Todo mundo O céu até rimar E tudo que nelisa Te adorarão E confessarão E confessarão Toda língua confessará Toda língua confessará Que só Tu és Senhor, o único digno de louvor E pra Jesus Aquele glória A Deus vem forte Vamos aplaudir a Jesus Vem forte que Ele merece Quem tá feliz aí Dá aquele glória Vem forte Meu irmão A alegria do Senhor é a Tua força Amém? Deixa ela te dominar a partir de hoje Em nome do Senhor Jesus Vamos aplaudir mais uma vez Nosso Criador Tua palavra é a luz Que clareia Que clareia o meu caminho Tua justiça é o meu resplendor Com o Teu amor Eu quero a Ti me dedicar A minha vida te entregar Do quê? De todo o meu coração Tira o pé do chão, igreja com alegria Vamos pular de alegria Vamos cantar Cheio de unção O novo dia está surgindo É Jesus trazendo a salvação Vamos pular de alegria Vamos cantar Cheio de unção O novo dia está surgindo É Jesus trazendo a salvação Joga as pósas, vamos lá em cima Quem tá feliz aí faz barulho Aleluia Vamos juntos e ver, cante Tua palavra é a luz Que clareia Que clareia o meu caminho Tua justiça é o meu resplendor Com o Teu amor nunca estou sozinho A Tua chama é quem me conduz Me faz andar sem tropeçar Teu mandamento é a minha luz Que faz a verdade no meu caminho brilhar Quero ouvir sua voz, cante Eu preciso tanto de Ti O Teu nome está sobre mim Faz de mim o instrumento em Tuas mãos E eu quero a Ti E eu quero a Ti me dedicar A minha vida te entregar De quem? De tudo o meu coração Vamos juntos e rica Cante! Vamos pular de alegria Vamos cantar Cheio de unção O novo dia está surgindo É Jesus trazendo a salvação Vamos pular de alegria Vamos cantar Cheio de unção O novo dia está surgindo É Jesus trazendo a salvação Quero ouvir sua voz, cante! Vamos pular Vamos cantar Vamos cantar O novo dia está surgindo É Jesus trazendo a salvação Mais forte, cante! Vamos pular Vamos cantar Cheio de unção O novo dia está surgindo É Jesus trazendo a salvação Toda a igreja, cante! Vamos pular de alegria Vamos cantar Cheio de unção O novo dia está surgindo É Jesus trazendo a salvação Para terminar a alegria, cante! Vamos pular de alegria Vamos cantar Cheio de unção O novo dia está surgindo É Jesus trazendo a salvação Chegou obrigado Jesus! É a tua presença No nosso meio Palmas para Jesus! Vem forte que ele merece!